Sabe o que eu preparei? Preparei um reforço para você entender a condição do mais no papel de pronome. Acompanhe. É o mais fazendo o papel de pronome e olhe as características básicas. Primeiro, ele se iguala a palavra outros. Você pode trocar por outros a prova de que é um pronome indefinido. Segunda característica, ele indica maior quantidade. Sinônimo, o sentido é de maior quantidade. Não é o sentido de intensamente e não é o sentido de demasiadamente. E claro, a terceira característica, ele vai intensificar um substantivo. Não tem mais aquela relação com o verbo ou a relação com o adjetivo. Vamos treinar? Olha essa frase. Os pobres pagam mais impostos que os ricos. Significa que os pobres pagam maior quantidade de impostos que os ricos. Se nós abandonássemos a comparação para você sentir melhor a frase, daria para dizer que os pobres pagam muitos impostos. É essa lógica de emprego ou de troca, é essa lógica que dá a você a certeza de que o mais está no papel de pronome. Veja que impostos é um substantivo e o mais ou maior quantidade naturalmente no papel de pronome indefinido. Percebeu? Agora, não vai equivocar-se quanto à função sintática. Porque quando o mais é um advérbio, a função é de adjunto adverbial de intensidade. Agora que ele é pronome, pronome indefinido, a função só pode ser de adjunto adnominal. Até a nossa próxima aula. Até a próxima aula.